Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui de volta hoje pra trazer mais um vídeo pra vocês, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu mais usei em julho e agosto, tá? Os meus favoritos e os produtos mais usados de julho e agosto. Infelizmente eu não consegui fazer esse vídeo em julho, tá? Mas tudo que eu usei em julho, a maioria das coisas que eu usei em julho eu usei em agosto e decidi trazer os favoritos dos dois meses, tá? Então eu vou trazer pra vocês os produtos mais usados, os meus favoritos de... Não vou estar aqui mostrando pra vocês somente produtos de cabelo, tá? Tem produtos de skincare, tem perfume, tem maquiagem, tá? Então tem até produto que eu uso no banho, tá bom? Então gente, vamos lá, tá? Primeiro eu vou começar com skincare. Eu comprei essa espuma aqui de limpeza da Clarins. Que espuma maravilhosa, que cheiro maravilhoso. É uma fragrância assim, muito gostosa. Tem extrato de tamarindo, sabe? É um cheiro assim que dá aquele quentinho no coração, sabe? Um cheiro muito gostoso. Tem uma fragrância maravilhosa e fora a limpeza, né? Ela limpa muito bem a pele sem ressecar. E também esses dois aqui, tá? Esses dois tônicos, esse da Clarins e esse da Estée Lauder. Que eu estou amando esses tônicos. Eu tô usando eles demais, tá? É um tônico dois em um. Ele hidrata e esfolia a pele, tá? Ele é pra todos os tipos de pele. E esse é pra pele normal. E ele também é um tônico hidratante, tá? Pra pele normal e pra todos os tipos de pele. E eu fiz umas compras que eu ganhei várias miniaturas, né? E uma delas foi esse serum aqui da Lancome. Que é o Absolu, da linha Absolu, tá? Que é a linha Premium da Lancome. Esse serum é maravilhoso. Primeira vez que eu passei na minha pele, eu falei, nossa, que que é isso, sabe? Deu uma diferença muito grande na minha pele. É um serum muito bom, mas ele é muito caro, né? Eu fui ver o preço dele do tamanho original. Ele custa mais de 150 euros, 160 euros. Ele é bem caro. Mas ele é um ótimo serum. Vou deixar a foto pra vocês do tamanho que ele é no tamanho original. Usei muito esses dois cremes aqui da Clarins, que é o Extra Firming, tá? São excelentes hidratantes anti-idade, tá? Esses aqui são pra 40 a mais. Esse é da noite e esse é do dia, com proteção solar 15. Esse creme pra área dos olhos, da X-Seido, que é da linha também Vital Perfection. Ele dá lift e firmeza também pra área dos olhos. Ele é de pump, tá? Ele é excelente pra área dos olhos. Esfoliante, eu usei muito esse aqui, da By Terry, tá? Ele é muito bom pros lábios. Ele é assim, ó. Você passa e vai, né, mexendo com os lábios pra o açúcar diluir e deixa os lábios super hidratados e bonitos. Eu sou uma pessoa que eu tenho, às vezes, que eu tenho, às vezes, ou muitas vezes, preguiça de passar hidratante no corpo, tá? Gente, o Benjamin tá aqui comigo, tá? Ele tá aqui fazendo companhia, como sempre, tá? Se vocês escutarem um barulhinho, não reparem que ele tá aqui, tá? E, voltando ao assunto, né, eu tenho muita preguiça de passar hidratante corporal. Então, eu passo, claro que eu passo, às vezes, mas eu opto por produtos do banho. Então, eu gosto de sabonete em olhos, que ajuda a hidratar. E depois você não precisa passar um hidratante, né? Esse aqui eu uso já há muito tempo, tá? Esse aqui, que é o da L'Occitane, óleo de amêndoas doce, tá? Ele é muito bom esse aqui. Eu já uso há muito tempo e já usei uns outros que não deram certo, mas esse aqui, ele é muito bom. Gosto muito dele. Se você é igual eu, que tem preguiça de passar hidratante pro corpo, ele é muito bom, tá? Deixa a pele muito hidratada do corpo. Agora, maquiagem, tá? Maquiagem, eu usei muito esse primer aqui do Giorgio Armani e junto com essa base aqui da Pat McGrath, tá? São, assim, uma duplinha excelente. Eu tô usando hoje esse primer e essa base. Todo produto de maquiagem que eu tô favoritando aqui hoje é a minha pele, tá bom? Esse bronzer aqui da Guerlain, da linha Terra Cota, tá? Ele é assim. A minha cor é a 5 Brunet, tá? Ele é muito bom pra... Eu gosto de usar ele pra poder fazer o contorno do rosto. Eu faço um contorno de leve no meu rosto. Eu gosto de usar ele bastante, tá? É um dos produtos que eu mais usei também no mês de julho e agosto. E blush, que eu acho que é o único que eu usei mesmo em julho e agosto. Eu só usei ele mesmo. É esse aqui da Dior. É assim, ó, tá? Ele é assim, coralzinho. Ele é o número... A cor dele é número 4, coral, tá? Eu amo blush coral. Eu acho que dá muito certo com o meu tom de pele. A maioria dos meus blushes tem esse tom aqui. Iluminador, eu usei esse aqui da Becca, tá? Que é o Champagne Pop, que ele é um dos meus iluminadores favoritos, tá? Esse aqui, ó, ele é assim, tá? Ele é muito lindo esse iluminador e eu gosto muito dele. Pra sobrancelha, eu usei esse produto aqui da Lancome, que ele é um pó em creme, tá? Ele é um pozinho, ele é assim, ó, tem um pincelzinho assim. Ele é um pozinho que quando você passa na sobrancelha, ele fica um creme, tá? Eu acho ele muito bom esse aqui, eu já tenho ele há muitos anos e uso ele muito. Esse é esse delineador aqui da Guerlain, tá? Na cor preta. Ele é maravilhoso, é o único delineador. Eu tenho dele marrom e preto. É o único delineador que eu consigo usar. Os outros que eu já testei, eu não consigo fazer um bom delineado. E com esse aqui, eu consigo fazer, não perfeito, né? Mas, assim, um delineado digno. Paleta de sombra, eu usei muito essa daqui, que é a Naked Honey. Eu amo essa paleta. Ela é assim, ó. Ela tem umas cores bem bonitas. Eu amo esses tons dela, né? Eu acho muito bonito. Uma excelente paleta pra olhos, pra quem gosta desse tom meio mel, meio dourado. Ela é muito boa. Máscara de cílios que eu mais usei é essa aqui, tá? Da Guerlain. Ela é excelente, essa máscara de cílios. Ela tem um pincel bem... Eu gosto desse tipo de pincel, ó. Tá? Ela é muito boa, tá? Ela deixa os cílios mais longos e dá volume, tá? Eu gosto bastante dela. O corretivo que eu mais usei é esse aqui da Dior, que é o Forever Skin Correct. Ele é na cor 4N, tá? Ele é muito bom, esse corretivo. Eu gosto muito dele também. E ele dá certinho o tom na minha pele. Pros lábios, o que eu mais usei nesses meses... Nesse mês de julho e agosto, tá? Foram esses dois produtos aqui. Foram esses dois aqui da Dior, tá? Esse gloss aqui, que é o Lip Glow Oil da Dior. O meu é na cor Cherry. Esse aqui é o Lip Maximizer. E ele é na cor 012, tá? Eu gosto bastante deles. Eu acho que são bem práticos. Esse aqui não tem cor nenhuma, tá? Esse aqui não tem... Não acrescenta cor. Ele é vermelhinho assim. Não acrescenta nenhum tipo de cor nos lábios. E tem esse aqui, que é o Lip Maximizer. Que ele dá uma sensação que você tá com os lábios maior, tá? Ele acrescenta um pouquinho de cor, mas também não é muito, não. É mais um gloss mesmo. Os perfumes que eu mais usei nesse mês de julho e agosto foram eles... Esse aqui, que é o Basil Neroli da Dior Malone, tá? Ele é um perfume bem fresco pro verão. Ele é muito gostoso. Ele tem manjericão e flor de laranjeira na composição, tá? Eu já tenho um vídeo mostrando todos os meus perfumes. Vocês dão uma olhadinha lá, tá? E esse aqui, o Chance da Chanel, que é o Otendré. Ele é um perfume assim, muito fresco, muito romântico. Ele é muito gostoso mesmo, tá? Eu gosto demais dele também. Agora vamos falar dos meus favoritos, dos produtos mais usados de cabelo. Um produto que eu tô usando já há muito tempo, desde que eu comprei. Mas eu acabei esquecendo de trazer ele nos meus vídeos de favoritos, no último vídeo de favoritos que eu fiz. Esse shampoo a seco da Kerastase. Que shampoo maravilhoso, tá? Comigo acontece que quando eu uso shampoo a seco, o meu cabelo fica duro, assim. Não fica legal o aspecto, sabe? E ele dá um aspecto natural no cabelo. Dá brilho, deixa o cabelo bonito, deixa o cabelo com uma aparência saudável. Extrato de arroz, vitamina E e óleo de neroli, tá? Ele é muito bom. Eu já tenho também uma resenha falando desse shampoo aqui, tá? Ele, pra mim, ele é o melhor shampoo a seco da vida. O melhor que eu já usei em toda a minha vida. Um produto que eu já tô testando há algum tempo, já usei algumas vezes, pra trazer resenha também pra vocês, que é esse esfoliante aqui, capilar da Kerastase. Ele é maravilhoso, tá? Ele é muito bom esse esfoliante. Não precisa usar um shampoo, você pode só lavar com ele. Se fosse usar ele só ele como shampoo, eu usaria muito. Eu sempre faço a primeira lavagem com ele, e depois eu uso um outro shampoo. Ele, eu vou mostrar pra vocês como ele é. Verdinho assim, tá? Ele é líquido, tá? Ele não é uma pastinha, não. Pensei que ele fosse até uma pastinha, mas ele é líquido. Tem um cheiro muito gostoso, e ele limpa muito bem, e não resseca o cabelo, tá? Pelo menos o meu, ele não ressecou. Em breve, eu trago resenha dele pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês agora um produto que, pra mim, nossa, tá sendo excelente, maravilhoso. Esse balme aqui, de umectação da Sisley, tá? Que produto maravilhoso. Que produto excepcional, tá? Ele é muito bom. Eu tô testando também pra trazer resenha, tá? Eu vou mostrar como que ele é. Ele é assim, ó. É pra você fazer umectação. Eu já tô testando já. Em breve também sai a resenha dele. Um rápido tratamento, você pode passar ele 30 minutos antes de você lavar o seu cabelo. Ou você pode dormir com ele, que é um tratamento mais intensivo, tá? Eu já usei das duas formas, né? Algumas vezes. E eu estou amando esse produto. Esse produto aqui é excelente. Ele também foi uma indicação de uma inscrita, que é a Má Eitor, tá? Ele é muito bom. Ele é o melhor produto que eu já usei de umectação no meu cabelo. Em breve eu trago resenha pra vocês, tá bom? Os shampoos mais usados foram três, tá? O Gênesis. O meu é essa versão aqui, que é o Ban Nutri Fortifiante. Eu gosto muito desse shampoo. Usei muito esse aqui, que é da linha Extensionice, tá? O Resistance. Ele também é um excelente shampoo. Eu gosto também muito desse shampoo. Não resseca meu cabelo. E eu sinto também um tratamento muito bom com esse shampoo aqui. Ele é o shampoo Detox, da linha Dercos, da Vichy. Eu acho esse shampoo excelente. Fala o cheirinho de aloe vera que ele tem. Excelente também esse shampoo aqui. Condicionador. Eu não usei tanto condicionador, tá? Esses meses. Mas eu usei condicionador que trazem tratamento pro meu cabelo, tá? Eu usei muito esse condicionador aqui, da linha Oi, da Avenis, tá? Eu gosto muito desse condicionador. Ele é assim, ó. Ele tem aquela fragrância que é do óleo, que é da máscara. Tudo a mesma fragrância. Bem, assim, pra mim tem aquele cheirinho do perfume Giovanna Baby. Pra mim é idêntico, tá? Essa linha aqui da Redken, tá? Que é esse lançamento, tá? Que já chegou no Brasil. Eu vi que chegou na época cosmético, mas eu vi que só chegou, que só tem o condicionador, mas também estava esgotado, tá? Então, já chegou, mas na época ele está esgotado, tá? Na Beleza na Web. Nós temos outros sites de cabelo que eu conheço, que vendem produtos de cabelo que eu conheço no Brasil. Eu não tenho como deixar de favoritar esse produto, que foi, assim, um tratamento espetacular pro meu cabelo, tá? Também já tem resenha desse tratamento aqui no canal, tá bom? Outra linha que eu também não posso deixar de favoritar essa linha aqui da Davines, que também é um lançamento, vende no Brasil, que é a Heart of Glass. Ela é excelente. Agora, livinhos, tá? Os livinhos que eu mais usei, fora dessas linhas aqui que eu mostrei pra vocês, que isso também tem livinhos. A linha tem o livinho que eu usei muito também. Vou mostrar outros dois que eu usei muito, tá? O Magistral, da Kerastase, que ele é um livinho excelente pra cabelo, que está muito ressecado e poroso, tá? Então, assim, se você tem um cabelo muito ressecado, muito poroso, esse livinho aqui é maravilhoso, tá? É um cheiro muito gostoso, uma fragrância muito boa, tá? Ele também é assim, branquinho, e ele é bem consistente. E um outro livinho que eu usei muito, que também, eu fiz um short, né, no YouTube, mostrando algumas comprinhas que eu fiz, uma novidade, assim, se vocês quiserem que eu gravo um vídeo mostrando aquelas comprinhas que eu fiz ali no short, né, vocês me mandam, me escrevem aí que eu vou, que eu faço, tá? Eu mostrei no Instagram, gente, eu fiz no Instagram, tá? Mas, e assim, um Instagram pra gente conversar, o meu Instagram tá super parado. Não vou mentir pra vocês, eu não sei fazer muita coisa ainda no Instagram, tá? Então, eu, o meu tá parado, eu fiz mais, assim, por enquanto pra vocês, se vocês tiver alguma dúvida, quiser falar comigo mais uma coisa mais particular, tá o Instagram, vou deixar o nome pra vocês aí, e o link também eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo também, vocês podem ir lá no Instagram e falar comigo, tá? E esse livinho aqui é um livinho da Shuemura, ele é um livinho óleo em creme, tá? Ele é um excelente livinho também, eu vou trazer resenha dele pra vocês, já tô testando também, ele, ele é um livinho incrível, tá? Ele tem óleo de camélia na composição, ele é muito bom, deixa o cabelo muito comportado, faz com que a escova dure, e ele facilita demais a escova no cabelo, dá muito brilho também aos fios. Pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês os olhos que eu mais usei, tá? Eu não vou mentir que eu usei muito o Sica Extreme, mas eu, como vocês sabem que ele é meu favorito, que eu gosto muito dele, também já favoritei no outro vídeo, eu vou mostrar outros dois que eu usei muito, e tô gostando muito, tá? Esse aqui é da Alphaparf, tá? Eu vou deixar o nome tudo dos produtos na descrição do vídeo, tá? Ele é um óleo muito bom, esse óleo aqui eu comprei, porque a Fátima do canal Minha Vida na Itália, ela fala demais desse óleo, né? E eu fiquei muito curiosa, como ela falou muito bem desse óleo, comprei ele, ele é muito bom, eu acho que ele tem um cheirinho de Yakult, eu não sei, tá? Se vocês acham que ele tem uma outra fragrância, vocês me falam, porque pra mim a fragrância dele me lembra um pouquinho do Yakult, sabe? Ele é muito bom esse óleo também, ele é excelente, tá? Tô gostando muito dele, tá? Muito bom mesmo. Um óleo também que eu tô usando muito, tá? Que eu tô gostando muito mesmo, é esse óleo aqui da Oribe, tá? Que esse é o Gold Lust. Testando esse óleo, vou trazer resenha em breve dele, com a máscara e o shampoo que eu adquiri dessa marca Oribe, tá? Ele é um excelente óleo, e aí em breve sai resenha pra vocês, tá bom? Esse óleo aqui. O cheirinho dele é muito gostoso, fragrância cítrica, tá? Mas muito gostosa, tá? Então esse óleo aqui também é muito bom, tá? Tô gostando muito dele. Então gente, esse aqui foi o vídeo que eu fiz pra vocês, mostrando os meus favoritos de julho, de agosto, os produtos que eu mais usei nesses meses, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!